e agora eu tô aqui no canal trazendo aqui para vocês e hoje tá vendo aqui com os caras games vamos lá os caras games que hoje aqui eu tô apressado então bora queria você agora cara mano tá travando mano vai que agora vai travar para você não pode vamos lá eu vou com essa bolsa e correção mano eu sei porque eu não tô vencendo os meus jogadores e vai de tal mano galera se você começar a bugar eu vou dar uma pausa para eu eu faço nosso jogador ficar melhor para isso vai a gente nem corre mano não tá correndo porcaria porcaria mesmo vamos lá bota Shakiri bota Shakiri agora eu quero ver tu pegar essa bomba aí opa meu Deus é porque o Shakiri é tipo aqueles cara Hulk os caras Hulk ele chuta muito forte ele é esquerda mano é esquerda mano o braço galera eu vou dar uma pausa aqui no vídeo que meu jogador está muito morto eu vou fazendo voltamos aqui eu tinha que botar para o meu jogador ver se ficar bom tinha que dar um negócio lá eu vou desistir porque agora eles vão estar super carregados e tá na neve na neve na neve eu sou craque vamos tentar galera vai ser eu sou craque vai ser nossa eu toquei mano galera eu toquei eu prometo mano eu tinha tocado mano 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 velho olha pra isso galera olha pra isso mano tá perdido peraí galera que agora vou mudar uma tática uma tática que eu usava antes uma tática que é defensiva aqui ó não é mais ou menos defensiva não é mais ou menos defensiva agora quero ver do bruxa passando 10 olha tu botar menos do que a minha foi? não mano a minha tem 3 no ataque e os cara tá mais... tá vendo ó meu ataque todo vai pra cima mano eu tenho meu deus galera eu perdo porque tipo que mano os cara tudo certo os cara perde o gol e também o goleiro muito safado olha onde ele tá no meio de campo na zaga mais ou menos ó olha que sacanagem olha lá ó mano vai ser se ele dá assim mano de pé de pé e a gente ia fazer mano agora aqui tem zaga mano tem zaga e tem ataque agora agora que é impossiiiiiivel quando eu boto essa tática o score game sofre porque minha zaga tá fechada comeu comeu olha esse tático é esse que é esse tático é louco eita poxa esse aí tá forte mano esse cara aqui corre eu vou deixar ele aí olha onde tchakiri tá duvido você passando essas águas duvido quer duvida? faz alguma agora sabe o que você falou sabe o que você duvidou Ah, não, véi O que que eu fiz? Ah, não, mamãe É que não é bom pra cruzar Mas só é bonito Não, mamãe Boa, boa, boa Solta a nozaga Mentira, mamãe Corre Aí, pegou Pegou Ui Acho que agora é idiota Cacotão para trás Eita Coisa boa Coisa boa Nu, agora coisa boa O que? Coisa ruim Mano, agora, mano É porque Vardy corre Ele fez uma bosta Os caras que correm, mas Quer dizer, mano Sempre sofre Eles correm tanto Que chegam e não precisam nem parar Você disse que ele sofre? Agora você vai ver Vardy fazer um multitoco Que é bonito Olha Só viu Aqui tem esse cara Oxe Não errou, mano Eu venci Eu venci Não venci Eu venci Não venci Não venci o nada Deoplay Como você disse Aquela que eu deu Então vamos continuar Nossa partida Vai Vai Eu crio, mano Vai Eu crio Eu já criei Eu já criei Não vai mudar em nada Você vai ter que fazer um go contra E esse é só o segundo tempo Que já tava quase acabando Eu tenho seis Eu tenho Eu tinha jogado a line E eu peguei o cara super mais forte do que eu E eu peguei o super mais fraco do que eu Vai Você vai ter que fazer um go contra Não Acabou Acabou nada Acabou a cara com você Ah, então venci Então venci Já que você desistiu naquela partida Então venci naquela Viu, ok, hein, mano Então eu venci, galera Nessa partida aqui já é outra Eu também venci na outra Aquela que eu dei um a zero Que ele desistiu Eu mesmo não Eu vou botar aquela tática na minha Específica Que tática Que dor Isso é mole, mano Você fica imitando Ele fica imitando o cara E se você Galera Se você tiver o cara Ele vai ficar se imitando toda hora Se ele imita Pra caramba Ele é imitão Porque você sabe que eu sou Que meu time é ótimo Ele fica imitando Tá vendo? Duvida Eu vim pra saber se sabe Nossa Correu Socorreu ali, mano Vocês viram Não, mano Não, mano Isso não dá, velho Ai 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 Bom, acho que Porque o Diopo Levando os toques, velho Isso O Diopo Levando os toques O Diopo não tá fazendo nada, meu amigo Tá só parado Receba o seu Peraí, galera Que eu vou ter que botar aqui Shaquiri Aqui, ó Brasil Vamos lá, né? Som foi Som Som coreano Coreano É Ninguém tá entendendo Ninguém daí Tá entendendo Sabe Como Saiu Saiu Isso 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 Lateral Eita, ó Pijanique lá Sozinho Sabia, mano Que eu Parecendo Um cara Que é Gol Nossa Que Despegue Cara, mano Caralho Debala, mano Corre Dessa Boa Zaga Caralho 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 Ele Só sabe Da carrinho Porque ele não Tá aguentando Ele tá morrendo Já aqui Ó Ah, mano Só pra Só pra Se achar Ruba Aqui Tem Varde Tem Varde Tem Varde Até o Segundo Tempo Vai terminar O Jogo Não Sei Vamos Terminar O Jogo É Melhor Não Porque Já Tá Acabando Então Esse Foi o Nosso Vídeo Espero Que Gostaram Do Vídeo Eu Vici Mais Outra Vez Eu Vici Eu Vici O Que Porta Que Eu Vici Ele Sobe Eu Nem Calma Dá Um Like Ele Só Sai Para Dar Like Mano Aí Galera Deu seu Gostei Inscreve No Canal E E Fui Fui Fomos É Fomos Fomos Tchau